O Brasil pode vir a ter 6 milhões de veículos elétricos em 2030. A previsão foi apresentada num debate sobre a indústria automobilística promovido pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. No meio do trânsito pesado das cidades brasileiras, ainda não se vêem os carros elétricos. Mas eles já existem. A Associação Brasileira de Veículos Elétricos está muito otimista com o crescimento para os próximos anos. Esse ano, o nosso volume de vendas mais que dobrou. Então foi... o ano passado foram vendidos mil e poucos carros e esse ano a gente passou de 2.400 carros vendidos. Então isso para a gente foi uma mudança significativa onde as pessoas estão começando a entender os benefícios que os veículos híbridos e elétricos estão trazendo para o Brasil. Representantes do setor apresentaram os benefícios dos carros elétricos durante a audiência pública na Câmara. É um veículo sem impacto para o meio ambiente. Ele não produz gases de natureza alguma. E o nível de ruído dele é quase que zero. Então é um veículo para o meio ambiente ideal em todos os sentidos. Mas os debatedores defenderam estímulos para a indústria de veículos elétricos. O representante do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços lembrou que foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de reformular a política automotiva do Brasil. Para ele, o país tem que seguir a tendência internacional e buscar carros mais eficientes e modernos como os veículos movidos à eletricidade. Além dos incentivos fiscais, há outros desafios para o setor. Estamos trabalhando num esforço amplo de coordenação intra-governo para atacar algumas questões fundamentais. Uma, a tributária. A outra, a questão fundamental do impacto industrial que isso terá na cadeia. E, sem dúvida nenhuma, também as questões de infraestrutura para a recarga desses veículos no país. Tudo isso será muito em breve divulgado quando nós pretendemos, em março do próximo ano, divulgar um plano nacional de eletromobilidade. Outra vantagem dos veículos elétricos, lembrada no debate, é o custo de manutenção, que é 40% menor que o dos carros tradicionais. Para o deputado que sugeriu o debate, é preciso sensibilizar a população sobre as vantagens do carro elétrico. O brasileiro tem pouco conhecimento do que é um veículo elétrico, do que é o setor para o país. Nós estamos trabalhando aí na melhora do meio ambiente, trazendo um futuro melhor para o Brasil. E geração de emprego, trazendo novas indústrias, novas arrecadações de impostos. Eu acho que o governo está entrando numa linha de geração de emprego. Então, é isso que a indústria vai querer trazer. Geração de emprego e renda para o nosso país. Os veículos elétricos custam mais caro e têm um desgaste maior do motor em relação aos carros movidos a combustão. Em compensação, eles têm um custo de manutenção 40% menor que os veículos tradicionais. A recarga do motor elétrico pode demorar até 30 minutos e rende uma autonomia média de 8 horas ou 150 quilômetros rodados.